É isso aí minha gente, aqui está o Pastor Adriano de Itapiraí, São Paulo, Brasil Lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus Nesta quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Já lemos a Bíblia lá no Coreto da Praça da Rodoviária Aqui em Itapiraí, agora estamos lendo aqui pra você Você que está aí nessa telinha do seu computador, do seu celular Vendo aí no Facebook, no Youtube e no WhatsApp Aí, escute a Palavra de Deus Jesus de Nazaré tem poder Jesus de Nazaré faz milagres Pedro, Pedro, Pedro está subindo para o templo aqui Ele, junto com outro companheiro, apóstolo É? Já vamos ver aqui, Atos capítulo 3 Vamos ler, ver o que aconteceu O milagre, o poder de Deus se manifestando O nome glorioso de Jesus Cristo de Nazaré Vamos ler Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas Estava ali um homem que tinha nascido Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo Chamado Portão Formoso A fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo Quando o coxo viu Pedro e João entrando Pediu uma esmola Eles olharam firmemente para ele E Pedro disse Olhe para nós Olhe para nós O homem olhou para eles Esperando receber alguma coisa É tal Pedro disse Não tenho nenhum dinheiro Mas o que tenho eu lhe dou Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré Levante-se e ande Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem E o ajudou a se levantar No mesmo instante Os pés e os tornozelos dele ficaram firmes Então ele deu um pulo Ficou de pé E começou a andar Depois entrou no pátio do templo Com eles Andando Pulando E agradecendo a Deus Toda a multidão Viu o homem pulando e louvando a Deus Quando perceberam Que aquele era o mendigo Que ficava sentado Perto do portão formoso do templo Ficaram admirados E espantados Com o que havia Acontecido Ficaram Admirados E espantados Com o que havia Acontecido É Jesus Continua deixando O povo espantado E admirado Porque Jesus Faz Milagres Milagres Na vida pessoal Na vida social Na sociedade Na administração pública Na política Jesus Faz Milagres Você acredita Meu irmão Você acredita Minha irmã Jesus De Nazaré Continua Fazendo Milagres Deus abençoe Você Meu irmão Deus abençoe Você Minha irmã Em nome De Jesus Cristo E aguarde Espere E busque Os milagres De Jesus Cristo De Nazaré De Sharon No De De Segunda De 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 Ve